Eu quero fazer minhas considerações da presença do meu local. Primeiro, explicar que o vereador saiu sem necessidade, porque aqui tudo é gravado e nós temos como demonstrar depois que o vereador Francisco foi citado duas vezes em tribuna. Quanto às reuniões, muitas vezes a prefeita liga aqui para casa e é marcado reuniões e vereadores não aparecem para fazer parte da reunião. Quando o conselho que veio aqui ontem, ele veio porque estava polêmica de que o projeto não ia ser aprovado. Então, porque senão ele poderia ter vindo antes e ele veio do homem por esse motivo. Eu quero agradecer e muito a deputada Annalise, que estive hoje no seu gabinete e onde a Escola da Conceição já está sendo feita a construção. A Escola Toito Comunarte, lá na Samba, também vai começar uma construção. E a creche, que ela está trabalhando e muito para que seja colocada essa creche no município de Juquitiba. Como foi falado aqui, agora a gente tem alguns terrenos que estão cadastrados, que podem ser colocados em prática. Eu quero parabenizar a todos vocês, dizer que essa casa está aberta a qualquer hora, a qualquer momento, que vocês possam fazer as suas indicações, vocês possam conversar com vereadores. Eu pedi só silêncio uma hora, porque durante a sessão não pode haver manifestação da população. Então, vocês me desculpem, mas é a ordem da sessão mesmo. Mas que a casa está disponível e todos os vereadores, para que vocês possam vir conversar, perguntar, querer saber e quanto aos projetos também serem mostrados para vocês. Então, eu espero que vocês entendam a problemática que há nesse sentido. Mas sejam bem-vindos e parabéns. Hoje foi um passo dado ao município de Juquitiba, que nós vereadores estamos contentes, acredito que a população também, e que daqui para frente a gente acredita que muitas coisas ainda viam. Fazemos parte disso. Nós, vereadores, estamos preocupados com vocês. Alguns vereadores, realmente a gente tem que parar para pensar, porque a preocupação com o próprio rio é complicada. Porque nós estamos aqui para fiscalizar. Então, quando aqui for para fiscalizar, nós faremos. E não preocupados em tirar a prefeita do local, para que coloque outra pessoa para tomar o lugar dela. Essa diferença é muito grande. Vamos trabalhar para o município e fiscalizar sim. Esse é o papel do vereador. Muito obrigada e boa noite a todos.